Pessoal, aí tem também uma música de valsinha, tá? É uma música bem pequenininha, uma frasezinha só Mas só mesmo pra gente conhecer o ritmo e também trabalhar ele Eu vou tocar ela em sol e em lá Em sol eu até consigo cantar um pouquinho melhor ali Porque o tom tá mais adequado pra mim Mas em lá ela fica um pouco alta, então desculpa se eu desafinar Vamos lá então Cada flor tem sua finalidade Seu destino, seu porquê Você faz mais um ano de idade Essa flor é pra você Perfumada, como quer Ela traz parabéns pra você Perfumada, como quer Ela traz parabéns pra você Então aqui ela ficou em lá assim Agora eu vou passar em sol, desculpa Assim ela ficou em sol, agora eu vou passar em lá Cada flor tem sua finalidade Seu destino, seu porquê Você faz mais um ano de idade Essa flor é pra você Perfumada, como quer Ela traz parabéns pra você Perfumada, como quer Ela traz parabéns pra você Então a valsa também é hiper simples de marcar, né? Sem perder o tempo A música vai bem tranquila então Valeu galera! Fala bem! Fala bem! Fala bem! Obrigado.